Quando Deus nos faz uma promessa, nossa primeira reação é acreditar que é impossível. Não posso ficar livre desse pecado. É impossível. Não posso perdoar essa pessoa. É impossível. Não posso ser liberto da depressão. É impossível. Não posso começar um negócio. É impossível. Não posso me tornar um pregador. É impossível. Com o exército de egípcios em sem calço e o mar vermelho diante deles, os israelitas acreditaram em estar diante do impossível. Voltar atrás era impossível. Os egípcios matariam e os imporiam a uma servidão mais cruel. Avançar era impossível, porque significaria morrer afogado no mar. Deus, no entanto, respondeu ao clamor do povo com uma simples direção. A verdade é que se a promessa não for impossível, raramente veio de Deus. Enquanto nossa própria capacidade puder dar conta da situação, dificilmente vamos reconhecer que precisamos da ajuda divina. Além de não buscarmos ao Senhor, ainda usurparemos o crédito por nossas conquistas, crendo que somos autossuficientes e independentes. Diante do impossível, não podemos ignorar nossa fragilidade e nem nossa necessidade de Deus. O impossível nos faz confiar no Senhor e ativa nossa fé. O impossível nos faz testemunhar a grandeza e o poder de Deus. Deus não vai intervir em nossa parte, assim como não podemos intervir na dele. Nós agimos dentro da nossa possibilidade, que é marchar, e o Senhor faz o impossível, abrir o mar. O problema começa quando não assumimos nossa responsabilidade de tomar posse da promessa e começamos a questionar o propósito de Deus. Os israelitas viram um grande milagre ao atravessar o mar em seco, mas essa manifestação sobrenatural não despertou sua fé para o impossível. Ao invés de desapossarem os inimigos que estavam ocupando a terra prometida, eles começaram a enumerar todas as impossibilidades de conquistar ela. Muitos povos habitavam na terra, eram gigantes poderosos, as cidades eram grandes e fortificadas, os inimigos eram mais fortes, eles eram frágeis como gafanhotos. Ao olharem para a impossibilidade, eles não fizeram aquilo que eram capazes e colocaram à prova a própria promessa de Deus. Eles se esqueceram de que, da mesma maneira, quando o mar se abrira, se eles fizessem o que Deus os havia direcionado, o Senhor se encarregaria do impossível. Não permita que a impossibilidade humana o impeça de experimentar a manifestação da possibilidade divina. Creia na promessa e marche!